O primeiro jantar gastronômico à base de milho crioulo, no dia 20 de abril, no Salão Paroquial de Ibarama. E o quarto festival cultural do Butiazal ocorre no dia 22 de abril, no município de Quaraí. De 27 de abril a 1º de maio, ocorre a 10ª edição da FENI, Feira de Negócios da Indústria de Ijuí, no Parque de Exposições Wanderlei Burman. E de 3 a 6 de maio, a Juricaba promove a 12ª FENAP, Feira Nacional do Peixe Cultivado. E também de 3 a 6 de maio, é a vez de Garibaldi, no Parque da Fena Champ, realizar a 11ª edição da Expo Clara. Exposição de gado leiteiro, máquinas e produtos. Mulheres do município de Itapejara, localizado na região norte do estado, conseguiram, por meio de uma política pública, recursos para aquisição de máquinas para fazer massas. Elas criaram o hábito de se reunir para produzir massas caseiras. A equipe do Rio Grande Rural foi conferir essa história e acompanhar a receita de macarrão na panela de pressão. Toda primeira quarta-feira do mês, essa cena se repete há 11 anos. Esse grupo de mulheres se reúne, conversa e produz massas. Massas que serão consumidas pelas suas famílias durante todo o mês. Então, como é que é essa experiência, a convivência nesse grupo? É muito boa a convivência. Eu adoro. Semos muita amiga. Há 11 anos a senhora participa? Há 11 anos participo. E como é que é para a senhora essa primeira quarta-feira? Ela é esperada durante o mês? Ela é esperada. A gente não vê a hora que chega. É um dia de alegria. É o dia de botar o papo em dia? Botar o papo em dia, contar piada, rir, ser amiga, ser irmã. É uma beleza. E a história desse grupo começou com essas máquinas aqui, no ano de 2004, com recursos de uma política pública. E nós vamos conversar agora com a Marinês, que vai contar um pouquinho da história do grupo, como que surgiu e o que essas máquinas têm a ver com esse grupo, Marinês. Esse é um recurso que veio para nós, através da Imaterra e da Pejara, que fez o projeto para nós comprar a máquina para fazer as massas. Mas vocês gostavam? Vocês já faziam? Por que vocês escolheram a máquina de fazer massas? É que cada uma tinha pedido uma máquina. E daí, cara, os ângeles acham melhor dar uma para todo o grupo. E daí seria mais fácil de conseguir dinheiro para isso. É. E daí o recurso veio para comprar uma grande para as sócias do Arécio Rural, que foi em 2004. E tem sido assim, com muito bom humor, muita conversa, amizade, troca de experiências que elas passam uma tarde por mês, produzindo alimentos para a família. E segundo elas, é importante manter a organização. Elas anotam em um livro a quantidade de massas que cada uma fez e os valores das taxas pagas. Os ovos e a farinha, a gente que traz de casa e só paga para fazer a massa. Tem um caixa, né? E daí esse dinheiro fica no caixa para a manutenção das máquinas. É uma política pública que realmente funcionou? Com certeza. Essa política pública, ela veio de 2003 a 2004 e ela foi muito bem utilizada. Que até nos dias de hoje, eles estão usufruindo desse recurso. E o que assim nos deixa satisfeitos e felizes, porque elas estão produzindo massa, estão economizando. Elas estão agregando renda até nos produtos delas. Elas produzem os ovos, elas têm a farinha facilitada. E elas com isso estão produzindo massa, deixam de comprar no mercado local. E além disso, elas estão melhorando a qualidade alimentar, com certeza. São produtos fabricados por elas mesmas, sem aditivos químicos nenhum. Que elas mesmas fazem para melhorar a qualidade da alimentação da família. E eu fico muito feliz por ter participado lá do início da discussão. E nos dias de hoje, poder acompanhar esse trabalho maravilhoso. Que é um exemplo de união entre as famílias delas. E hoje nós aproveitamos que o grupo estava fabricando massas, para preparar uma receita. E ensinar para vocês uma receita simples, que a Rosângela da Imater vai ensinar. Pode ser com massas frescas, como essas. Ou pode ser também com o macarrão de pacote, que você encontra facilmente no mercado. Vamos lá, Rosângela. Vamos ensinar então este macarrão de panela de pressão, é isso? Foi escolhida essa receita justamente porque é uma receita muito prática, muito fácil de fazer. Em poucos minutos ela fica pronta. Então nós iniciamos, é importante para essa receita utilizar uma panela de pressão. Vamos aos ingredientes primeiro, Rosângela? Vamos utilizar duas colheres de óleo, que vai no fundo da panela. A seguir, a gente coloca carne moída, 400 gramas de carne moída. Sem temperar ainda nesse momento. Sem temperar, somente a carne moída. A gente dá uma leve misturadinha. Colocamos agora uma cebola picada. Crua. Crua. Isso. A seguir, um tomate picado. Pode usar a pele, não tem problema nenhum. Não foi tirado nem a semente. Um tomate bem picadinho. Mistura assim um pouquinho só. A seguir, colocamos sal a gosto. Uma média de quanto, Rosângela? Uma colher de sopa. Depois, no final, dá para experimentar. Se tiver necessidade, a gente coloca mais. E depois, por último, colocamos... Dois ingredientes antes da massa. A massa de tomate. São três colheres de sopa. Colocamos assim, só por cima dessa panela. E agora, o macarrão. 500 gramas de macarrão, ou seja, meio quilo. Estamos utilizando o macarrão, mas já foi feito também com espaguete, outros tipos de massa. Pode usar também. O macarrão é mais prático para a gente acertar bem o ponto. Pode ser o pene, o talharinho. Pode ser o pene, o talharinho, espaguete. Mas a receita original mesmo, ela é feita com macarrão. A seguir, colocamos duas xícaras de água quente por cima. A água, ela deve estar fervendo ou apenas quente? Quanto mais quente ela estiver, mais rápido vai começar a fervura, né? Então, a água de preferência pode ser quente e fervendo. Nós vamos fechar a panela de pressão e vamos colocar no fogo para ferver. Por quanto tempo, Rosângela? Quando iniciar a fervura, que começar já a sair o vapor, nós vamos deixar marcar 5 minutos. 5 minutos após começar a fervura. Após começar a fervura, que começa a sair na válvula, o vapor, 5 minutos de cozimento. Fechando os 5 minutos de fervura, então. Então, agora nós vamos desligar. Só gostaria de observar que quando começa a pressão a ferver, a gente pode baixar o fogo, tá? Então, nós vamos desligar e levar lá na pia para nós podermos abrir ela. Vamos colocar a água fria para poder tirar o vapor e poder abrir a panela. Quando é que sabe que quando o vapor já saiu, Rosângela? A gente testa, ó. Ó, ainda tem. Ó, parou, saiu o vapor, a panela já pode ser aberta. Sem perigo de estouro. Tranquilo, ó. Já saiu todo o vapor e aqui está a massa. Vamos voltar lá, então, para encerrar a nossa massa? Isso, vamos terminar de temperar a nossa massa. Vamos ver, então. É isso, Rosângela? Isso, a massa já está cozida. Agora nós vamos concluí-la. Então, é cozimento de massa no próprio molho, fica pronto tudo junto. Isso aí, a gente pode até abrir algumas que ficam um pouquinho juntas, né? Vamos colocar na travessa. Rosângela, essa receita, ela pode ser preparada com outro ingrediente, com frango, por exemplo? Tranquilamente, em vez de usar carne moída, Vanessa, dá para usar o frango em cubinhos cru. E o tempo de cozimento é o mesmo. Isso, só corta ele assim, em cubinhos, que fica mais fácil dele cozinhar. Então, agora, para ficar mais deliciosa a massa, nós vamos primeiro misturá-la bem, né? Nós vamos colocar, podemos também ver o sal, né? Experimentar, ver se está bom de sal, como eu falei no início, sal a gosto, se precisar. Mas como nós vamos agora colocar queijo ralado, queijo já é salgado, e a gente não deve comer muito comida salgada, então nós vamos colocar um pouquinho de queijo, temperar ela, e também, para ficar mais saborosa, nós vamos colocar creme de leite. Uma caixinha, tá? E pode ser também requeijão. Pode ser requeijão e pode ser a nata mesmo, caseira. Então, nós vamos misturar o creme de leite, que pode ser requeijão, que pode ser nata, nessa massa. E o creme de leite na temperatura ambiente. Isso. Porque como a massa está bem quente, ela não vai esfriar rapidamente. Mistura-se bem. Tudo isso podia ter sido misturado na panela, até para ficar mais prático, mas colocamos assim para melhor visualizar. Temperadinho a massa com o creme de leite. Agora, nós vamos colocar, para finalizar, o queijinho ralado. E pode ser o parmesão, ou outro queijo a gosto também. Com certeza, pode ser um queijo, que não precisa ser o parmesão, ralado grosso também. Colonial, mozzarela. Colonial, queijo, o que quiser, tá? Então, está pronta a massa. Muito rápida de fazer, né, Rosângela? Se você ter colocado uma salsinha, um temperinho verde também, poderia ser colocado. Fica a critério da criatividade de cada um. Milho, ervilha, poderia ter sido acrescentado para ficar legumes junto com a massa, né? Também fica bem saboroso. Então, você que está em casa, olhando essa receita, pode usar a sua criatividade, criar a sua própria receita com base nessa aqui, que é bem rápida e saborosa, que nós vamos conferir agora. Isso, e é um prato completo, só serviria ela com legumes, com saladas e está pronta a refeição da família. Certo. Confiram então, vocês podem ver no nosso site essa receita e apreciarem também junto conosco. Parabéns ao grupo de mulheres de Itapejara, por nos mostrar mais uma tradicional receita gaúcha, macarrão na panela de pressão. Lembrando que as nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com.emater.rs E você também pode assistir o programa através do endereço tv.emater.che.br Vamos então às cartas e e-mails recebidos por nossa produção. Carta aqui de Porto Alegre e quem escreve é Lourdes Solange. Ela solicita que a gente resgate uma receita antiga que se perdeu e que era feita lá no município de Cachoeira do Sul. Uma sobremesa chamada Noite e Dia. Ela lembra que leva camadas de claras e gemas assadas, mas não lembra o restante, nem como se faz. Olha Lourdes, se algum telespectador lembrar dessa receita pode escrever para a gente. De qualquer forma, vamos acionar a nossa produção. Também temos uma carta de Pato Branco, no Paraná. Quem escreveu é a Helena Maria Pauletti. Ela pede o horário do Rio Grande Rural na emissora que assiste. Também solicita a receita do bolo esfregolá e pão de mel. Tá certo Helena, vamos enviar as informações aí para o teu endereço. Um forte abraço. E se você tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é rio-grande-rural, caixa postal 2727, Porto Alegre RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural, arrobaemater.che.br. Está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau pessoal. Tchau. 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 Tchau.